Boa noite a todo mundo, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Sato, eu trabalho na Filipão Engenharia e também tenho uma consultoria de implantação BIM, tanto para escritório como construtoras, que se chama The BIM Team, junto com o Carlos Cabral e com o Assis Raubert. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre como extrair os quantitativos de fiação, que é uma coisa que desde sempre o pessoal me pergunta, e aí eu resolvi fazer essa palestra, até porque faz parte das coisas que eu ministro em treinamentos que eu dou sobre o RAPT, ok? Então vamos lá, peraí que eu vou compartilhar a tela aqui, para vocês terem a apresentação. Então, vamos lá. Então aqui a apresentação, um momentinho só. Tá aqui alguma apresentação. Quantitativo de fiação. Então tem algumas coisas importantes de se ter em mente quando a gente fala em quantitativo de fiação, tá? Então, primeiro, ela dá uma ordem de grandeza da fiação. Ela nunca vai ser uma com quantitativo super preciso. Eu diria que deve dar uma margem de 10% a 20% de possibilidade de erro. Os testes que a gente fez, frente ao estimativo de quantitativo feito pelo sistema tradicional, a gente tem uma assertividade bastante boa. Isso até o 2017. No REVT 2018, o REVT mudou um pouquinho a forma de quantificar. A gente ainda não fez uma avaliação mais precisa, mas a princípio não deve mudar muito. Pelo que a gente olhou assim, não sentiu grandes diferenças. Uma coisa que não se imaginava que fosse possível, dá para gerar as quantidades por cores das fases, por exemplo. Só que é muito importante, nesse caso, que cada cor fique vinculada a uma determinada fase. Então, em nenhum instante durante a instalação, o instalador pode inverter as cores. Sei lá, fazer num apartamento o RST, sei lá, vermelho, branco e preto, e no outro mudar a sequência de cores. Aí você vai ter problemas de quantidades. Para gerar os quantitativos, a gente vai utilizar inicialmente os circuitos elétricos. porque eles que contêm as informações do comprimento. Então, é isso que vai... É daí que a gente vai extrair as informações para poder gerar os quantitativos. São entidades virtuais, não existe, não é um elemento físico, mas a partir deles a gente consegue extrair a informação. Então, primeiro a gente tem que entender de que parâmetros nós vamos extrair as informações. Então, quando eu seleciono um circuito elétrico, eu tenho várias propriedades, que nem vocês estão vendo aí no quadrinho. Então, essas propriedades, eu preciso de algumas delas para extrair o quantitativo. Então, aqui, basicamente, essas que estão destacadas são as mais importantes para eu gerar o quantitativo. Então, eu tenho ali comprimento, tipo de fiação, tamanho de fiação, número de condutores, número de condutores quentes, número de condutores neutros, condutores de chão, do chão. Isso aí é uma tradução que eu não gosto muito, mas os condutores quentes seriam as fases. Neutros e neutros, e do chão seriam condutores de terra. Então, vamos seguir. Então, comprimento é um comprimento estimado do Revit. O Revit tem uma forma de calcular, até o 2017, como é que ele calculava o comprimento? Pela altura de eixo do painel, ele traça linhas ortogonais até chegar na carga mais longe. E aí, isso é dado o comprimento do circuito. No Revit 2018 em diante, eu consigo controlar o caminho da distribuição. Então, primeiro, ele sobe até uma determinada altura, que eu posso configurar um valor padrão, e ele faz a distribuição a partir dessa altura e desce. Então, como ele computa a parte de deslocamento vertical subindo até a altura de distribuição e descendo, ele gera já de cara um quantitativo um pouquinho mais preciso. Tipo de fiação. Esse tipo de fiação utilizada dentro do Revit, para a gente conseguir gerar não só o quantitativo, mas fazer o dimensionamento de maneira apropriada, como eu já descrevi no livro, eu preciso criar um tipo de fiação para cada tipo de instalação. Então, eu tenho lá, por exemplo, isso para quem conhece projetos elétricos, a 5410, eu tenho instalação tipo B1, B2, C, D, E, F, com uma fase carregada, na verdade, vale até para circuito bifásico, e com três fases carregadas. A capacidade de corrente dos cabeamentos muda conforme o tipo de configuração. Então, para adaptar o Revit a esse tipo de cálculo, é necessário criar tipos de fiação conforme a forma de instalação e o número de fases utilizados. Isso não vem automaticamente. Depois, o tamanho da fiação, qual a bitola que a gente quer para cada circuito. Número de condutores. Então, o que seria o número de condutores? Quer dizer, quantidade de conjuntos. Por quê? Às vezes, eu limito o meu uso de bitolas de cabos elétricos, por exemplo, para, vamos dizer, eu não quero usar mais que cabo 120, mas eu preciso, quero transferir uma corrente, transportar uma corrente maior que um condutor de 120 aguenta. O que ele faz? O que a gente faz em um projeto elétrico? Eu pego, por exemplo, dois condutores de, vamos supor, de 80 e 5. Então, é uma possibilidade de fazer isso. E aí, então, eu teria duas pernas de condutores de fase, de neutro e de terra para cada fase, neutro e terra. Então, eu duplico a quantidade de fios para não aumentar a bitola. Quais seriam as vantagens disso? A grande vantagem disso são raios de curvatura e a facilidade de instalação, né? Porque, por exemplo, um cabo de, sei lá, 150, para eu fazer uma curva nele, ele tem um raio de curvatura muito maior, ele é mais pesado, ele é mais difícil de manipular. Então, muitas vezes, trabalhar com conjuntos paralelos é melhor, né? Então, número de condutores de fase, neutro e de terra. Então, vamos entender aqui. Então, normalmente, um conjunto é composto, aqui eu estou pegando um trifásico com fase neutro, né? Então, seria, um conjunto seria composto por esses cinco cabos, tá? Quando eu quero aumentar, o que eu faço? Então, eu ponho, aqui no caso, eu pus três conjuntos e esses três conjuntos vão ser responsáveis por conduzir uma corrente muito maior, tá? Então, isso é o valor do conjunto de condutores. Nesse caso, ele sairia a três, tá? O que é essa informação? Então, é importante isso porque na hora que eu vou calcular os comprimentos, eu tenho que levar isso em consideração, né? Então, como que a gente faz para calcular o comprimento? Então, primeiro de tudo, eu preciso criar alguns parâmetros calculados utilizando fórmulas, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Comprimento total de fases. Eu quero somar todas as fases. Nesse exemplo, eu não estou dividindo por fase, tá? Não estou dividindo por fase. Basicamente, você poderia... A fórmula muda um pouquinho, mas... E teria que utilizar um filtro. Mas a gente pode falar sobre isso mais tarde. Então, seria o comprimento do circuito vezes o número de condutores vezes o número de condutores quentes. condutores, tranquilo, né? É uma regra bem clara, bem simples, né? Para o neutro, é a mesma coisa. Número de condutores neutros, né? E terra, número de condutores de chão, tá? Por que isso? É possível ter mais de um condutor neutro? Depende... É muito difícil que se aplique isso. Poderia ser só pelo número de condutores, o número de condutores neutros e de terra ser sempre um? Poderia, tá? Mas, como ele oferece já essa informação, eu acho que não tem porquê eu desprezar ela, tá? E eu preciso criar novos parâmetros. Por quê? Porque algumas informações não estão organizadas de uma maneira que vai ser fácil de utilizar para fazer a extração de dados e da informação mesmo, né? Então, o que a gente vai ter? Quais são os parâmetros que a gente tem que criar? Tá? Então, primeiro, a bitola das fases. Então, criar um parâmetro chamado bitola das fases. Aqui eu dei esse nome, vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. É importante que ele seja um parâmetro compartilhado para poder utilizar ele em tabelas, tá? E vai ser o valor do habitual dos cabos de fases. De neutro e de terra. Ou seja, eu preciso extrair eles separados, tá? Depois eu tenho que descrever o cabo de fase. Então, por exemplo, cabo de cobre ou alguma informação cabo de cobre com isolação em PVC 750 volts. Ou cabo de cobre com isolação em EPR 0.6,1 KV. Essa seria a descrição dos cabos de fase, por exemplo. Descrição do neutro. Seria parecido. Eventualmente, você pode acrescentar informação de cor. Ah, na cor azul claro, por exemplo. Ou cor azul. Terra, mesma coisa. Cor verde ou cor verde amarelo. Então, eu preciso dessas informações para gerar uma tabela de quantitativos com informação mais adequada. Então, e normalmente eu sempre recomendo que você tenha duas tabelas, uma tabela de quantitativos finais e uma tabela auxiliar para facilitar o preenchimento de algumas informações. Desculpe. Então, eu vou criar uma tabela de circuitos elétricos e eu chamo de tabela de preenchimento para saber que é uma tabela auxiliar. Eventualmente, eu, antes do nome, eu ponho um ponto auxiliar, alguma coisa assim para ela aparecer no topo da lista de tabelas para eu saber que aquilo é uma tabela auxiliar, não é uma tabela para a documentação. E aí, eu vou pegar esses parâmetros, então, tipo de fiação, descrição das fases, do neutro, do terra, que são esses três que são os parâmetros que eu criei, o tamanho da fiação e as bitórias das fases do neutro, do terra, que são os parâmetros que eu criei. Vou filtrar, vou classificar elas por tipo de fiação e tamanho de fiação, que são os parâmetros que eu estou extraindo a informação. E aí, eu vou ter uma tabelinha desse jeito aqui. Os campos aí de descrição de fases, neutro, terra, estão vazios. Por quê? Porque eles vão ser preenchidos aqui. Tem como eu automatizar isso? Tem, via Dynamo é possível fazer essa automatização. Mas aqui eu estou ensinando vocês a fazerem sem precisarem do Dynamo primeiro. Depois, sabendo fazer manualmente, fica mais simples entender a mecânica para converter em uma rotina de Dynamo. e aqui ele é preenchido. Então, aqui eu tenho exemplo de um preenchimento. Então, todo esse preenchimento foi feito manualmente. Agora, vocês podem ver que como eu fiz o agrupamento pelo tipo de fiação e pelo tamanho da fiação, eu vou ter que preencher menos linhas. Eu não vou ter, se eu tiver mil circuitos com cinco tipos diferentes de fiação, eu vou ter que preencher em cinco, eu preencho cinco linhas e eu atendo todo o projeto. O interessante dessas tabelas de preenchimento é que você pode agrupar elas para deixar só os componentes relevantes à disposição para você fazer o preenchimento. Eu não preciso ficar preenchendo um por um e ganho muito tempo com isso, mesmo sem automação. Lógico que com uma rotina de Dynamo eu não precisaria dessa tabela auxiliar e ganharia algum tempo. E agora, como que eu monto as tabelas de extração? Então, basicamente, eu vou criar uma tabela de circuitos elétricos de cabos de fase. Eu vou acrescentar esse parâmetro. Aqui, eu crio aquele comprimento total de fases que é uma fórmula. Então, eu vou usar esse comando fx para criar aquela forma que eu já mostrei antes. E eu tenho que colocar descrição da fase bitola de fase. Eu preciso incluir na tabela o comprimento, número de condutores e número de condutores quentes porque eles têm que estar na tabela para eu usar eles na fórmula. E aí, vou classificar aqui descrição de fase, bitola de fases e o comprimento de fases. É muito importante que eu destaque aqui esse calcular totais. Porque se eu não preencher esse calcular totais aqui, eu não vou ter o valor total do comprimento exibido. Outra coisa importante é ir lá na formatação de campo do campo aqui e definir que unidade de medida você quer entregar o comprimento da fiação. Normalmente ele vai usar o padrão. Então, se você está fazendo o projeto em centímetros ou milímetros, ele vai entregar o comprimento de cabos em milímetros. E a gente não quer isso. A gente quer, por exemplo, em metros. Então, usando o formato de campo, eu consigo especificar um formato específico para aquele campo. campo. Então, teria o exemplo que eu deixei em centímetros e a tabela de quantitativo das fases, já computando as três fases. Não quer dizer que se eu dividir por três, eu tenho o comprimento de cada fase. Vai depender da distribuição de circuitos e da distância dos circuitos entre si. Então, para um orçamento preliminar, é bem legal. Para comprar, talvez já não seja tão bom. O quantitativo de cabos para neutro, basicamente, a única coisa que muda é que, em vez de condutores quentes, que é esse número de condutores quentes, que é esse parâmetro aqui, eu vou ter que usar outro parâmetro que é o de neutro, vou usar os outros parâmetros referentes a neutro, tenho que criar uma nova fórmula para neutro e vou organizar ela um pouquinho diferente. E vou gerar uma nova tabela também fazendo a mesma coisa. E para o terra exatamente igual, só mudando o condutor de chão. Então, vocês podem ver que aqui, para eu extrair uma lista de quantitativos de cabo, basicamente, eu vou ter três tabelas de cabos. Isso se eu quiser estratificar os cabos em fases, terras e neutros. Eu poderia ter um total em que eu criei uma fórmula que somaria fases, neutros, terras, multiplicaria pelo número de condutores e teria um geral. Isso serviria para um orçamento. Mas para a quantitativa de compra, aí eu já preciso estratificar um pouco mais. Então, eu tenho aqui o isolamento, o cabo de terra. No 18, eu tenho um ajuste de caminho do circuito. O que é isso? Isso permite que eu coloque, eu posicione o trajeto que o Revit deve considerar para calcular o comprimento do cabo, do circuito. Isso só tem a partir do 18. não se preocupa porque no 18, mesmo sem ser o 18.1, 18.2, existem alguns comandos que funcionam a partir de, por exemplo, algumas revisões, mas nesse caso, não, ele veio com o 18 básico, vamos dizer assim. Então, antes de mais nada, é muito importante definir lá nas configurações elétricas, nas configurações MP, nas configurações elétricas, qual é a altura de deslocamento do circuito. Então, por exemplo, eu tenho lá um pé direito de 2,70 e a distribuição é embutida na laje, talvez 2,75 seja uma boa altura para considerar. Ah, não, estou fazendo aparente a 2,60. Então, coloca aí a 2,60. Não é muito importante que isso seja super preciso, até porque a gente vai estar medindo uma ordem de grandeza, mas é para eu não ter que ficar consertando isso. É importante que essa configuração seja feita antes de eu criar qualquer circuito, tá? Porque ela só funciona para os circuitos que foram criados depois que ela foi configurada. Se eu configurar isso, lançar metade dos circuitos e depois, ah, lembrar, eu tenho que mudar isso, você vai ter que ajustar a parte inicial que você já fez. Então, isso é importante, é bom deixar marcado ali nos procedimentos de trabalho para que isso saia logo de cara, né? Para você não ter retrabalho. Quando seleciona um circuito elétrico, eu tenho esse ícone aqui de editar esse caminho, tá? Isso é um ícone novo que não tinha, né? E quando eu clico nele, eu gosto de trabalhar ele num 3D, aparece uma imagem mais ou menos assim. Então, eu tenho aquela linha azul que representa o caminho do circuito, tá? E eu tenho algumas opções ali. E o deslocamento do caminho eu posso mudar ali e vou mudar a cota vertical dele, né? Para 2,75, 2,60, 2,50, põe o valor que eu quiser. E eu posso ir movimentando os trechos para cima, para baixo, para o lado e eu vou acrescentando segmentos. E eu posso fazer o caminho que me convier. Então, tem a opção do caminho para o mais distante. Normalmente, esse é o jeito padrão que o Revit calcula até o 17. Depois, eu tenho todos os dispositivos. Você vê que quando eu vou para todos os dispositivos, ele não usou 2,75. Ele distribuiu pelo meio, mas alcançou todos os elementos. E você vê lá que o comprimento aumentou um pouquinho. Se eu colocar o deslocamento em 2,75, eles vão todos subir ali, mas eu considero só o deslocamento vertical da subida do painel. Para os pontos, ele não faz a descida. Mesmo assim, o comprimento é um pouquinho maior. Então, pessoal, basicamente, a parte de quantitativos de fiação é isso aqui. Agora, eu imagino que devam ter dúvidas. Eu não sei se as dúvidas vão ser com áudio ou não. Eu não sei com a organização como é que ficou. Mas, é isso aí, pessoal. Basicamente, não é uma coisa do outro mundo. É importante cuidar algumas coisas. o que tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado para que o cálculo de comprimento seja bom. Famílias aninhadas normalmente geram problemas. Por quê? Porque uma família aninhada dentro da outra, a posição que o Revit considera é o 0,0 do projeto. se o 0,0 estiver muito fora do prédio ou da área que você está fazendo o projeto, você vai ter problemas graves, porque aí vai gerar comprimentos ou muito grandes ou muito pequenos. Então, tem que tomar cuidado com isso em algumas situações. Eu mostrei aqui para circuitos elétricos, mas também pode funcionar para circuitos de dados, por exemplo. Querem fazer uma estimativa de cabeamento estruturado, quero tirar o cabeamento de cabo de televisão. Nesse caso, você tem que ter os conectores elétricos nos pontos de TV, nos pontos de antena, nos pontos de dados e ter o painel de dados e conectar todos esses pontos ao painel. Aí você vai conseguir extrair os quantitativos. Tá certo? Bom, agora eu não sei como vocês querem fazer, hein, Mari? Então, Fábio, a gente vai fazer, a gente já tem algumas perguntas aqui para você. A gente vai fazer, a gente tem com formulários que a gente quer que todos os palestrantes respondam e você, como rei da abertura e da elétrica, você vai ser o primeiro. Eu vou ser o boi de piranha. É isso aí. Então, é o seguinte, a primeira pergunta é que dica que você daria para quem está começando agora nessa área de elétrica, principalmente usando ferramentas BIM? Olha, hoje em dia vocês já têm bastante, vocês já têm templates disponíveis no mercado, templates bons, existe mais disponibilidade de material. então, é legal estudar um pouquinho. É importante conhecer a parte de arquitetura do Revit, porque normalmente nos treinamentos de Revit e arquitetura você vai aprender como controlar a visibilidade nas vistas, como controlar os elementos, né? Deixa eu mudar aqui para aparecer a minha imagem. Aí. Aí, pronto. tá? Então, é importante estudar bem, ver o que você quer fazer, não pensar na ferramenta de modelagem só para fazer o teu projeto, porque você vai ter que interagir com os outros projetistas. Então, como é que eu troco o modelo? Como é que funciona? É fácil? É difícil? Ah, eu preciso exportar em FC para alguém? Então, como é que vai funcionar? Tá? Basicamente é isso, mas conheçam a ferramenta, principalmente na parte de documentação, não se preocupem só com a parte de projeto, tem a parte de documentação, tem a parte de troca de arquivo, então, é lógico, parece assustador no início, né? Porque eu estou falando que você tem que se preocupar com um monte de coisa, mas primeiro foque-se na ferramenta, mas não deixe de ter no seu radar que você tem que, vai ter que aprender um pouquinho, sei lá, de Navisworks ou de Solibri ou como usa os dados vindo do Solibri para poder fazer a compatibilização ou fazer o ajuste do seu modelo, né? Tá, beleza. A segunda pergunta é, como você acha que fluxos de trabalho BIM podem otimizar o processo de orçamentação tradicional, principalmente nessa parte de fiação? O que acaba acontecendo é que se você monta um template já estruturado com os quantitativos, cria rotinas, que nem a gente criou rotinas de Dynamo, que já preenchem um monte de coisa, automático, você começa a ter orçamentos ou pré-orçamentos em estágios muito iniciais do projeto e eles podem ser revistos a cada revisão, então isso gera uma, vamos dizer, um histórico e até uma tendência de como o orçamento está caminhando conforme está evoluindo o projeto, né? Sim, sem dúvida. Isso que eu acho interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas o orçamento, como é que eu vou fazer? Mas é importante, por exemplo, eu vou querer ter o código SINAP dos objetos, então você tem que combinar com quem vai te fornecer o projeto para te entregar essa informação antes, como que você quer as tabelas, porque aí você dispõe disso cedo e pode ter orçamentos bem precisos em estágios muito iniciais e revisados em qualquer revisão, né? E toda essa experiência que você está passando, com certeza foi depois de bater bastante a cabeça, né? Ah, tem coisas que a gente está implantando agora. Então, quais foram os principais desafios que você encontrou ao longo desses poucos anos trabalhando com o BIM? Olha, o primeiro foi realmente entender as potencialidades, né? O segundo foi uma coisa que foi... Tem algumas coisas que são assim, meio São Tomé, né? É difícil de acreditar. Você pega uma pessoa experiente, que nem, por exemplo, o Décio, o Wagner Conde, o Décio Ferreira, lá de Portugal, o Wagner Conde, do Rio, que falava assim, ah, isso aqui funciona assim, cuida com isso, ah, não, vai por aí, que aí vai dar problema e tal. E, assim, num primeiro instante, o que eles estão te dizendo é meio contrassenso, parece meio estranho, e aí você tende a, assim, não, não vou fazer, isso está esquisito, não vou fazer. Só que aí passa alguns meses, alguns anos, você começa assim, realmente, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente teve uma preocupação muito grande no início, ah, eu vou desenvolver meu template, vou desenvolver minhas famílias, e não vou compartilhar com ninguém, porque, ah, eu vou entregar o ouro para o bandido, né? Mas, com o tempo, a gente chegou à conclusão do quê? O que que nos diferencia de um outro escritório, tá? É a nossa capacidade de se adaptar a qualquer fluxo de trabalho. Tá? Então, o meu template, o meu processo foi desenhado para quê? Se eu preciso adaptar para alguém que vai trabalhar de um jeito ou de outro, eu tenho como, de uma maneira pouco traumática dentro do escritório. Lógico que eu tenho uma base comum, né? Na live, né? Foi até uma coisa que a gente falou na live que a gente fez, que entregar template para a pessoa, você pode dar o seu template todinho e a pessoa não vai conseguir trabalhar, porque você tem um workflow e o seu template é focado para o seu workflow, né? Exatamente. Então, é isso que pesa muito, né? Eu tenho lá, desenvolvi meu template, funciona do jeito que eu quero, então, se eu pegar o meu template até passar os procedimentos e dar para alguém, dificilmente ela vai conseguir usufruir do meu template mais que 50% do potencial dele. Sim. Por quê? Porque de repente tem coisas que vão estar fora, em desacordo com o fluxo de trabalho dele, ou ele vai ter que trabalhar que nem a gente trabalha. Agora é a hora do Merchan. Que livro que você indica para as pessoas? O livro que eu indico é o livro que eu escrevi, que, surpreendentemente, só existe sobre o tema de como configurar um template de Revit MP elétrica até, não sei, talvez alguém tenha lançado um novo, mas até onde eu sei é o único que existe no mundo. não existe nem em inglês. Continuando no seu livro aqui, que bastante gente me mandou, é o seguinte, o pessoal quer saber o que muda com as novas versões do Revit usando o seu livro como base, porque ele foi feito no Revit 2015. Bom, já que eu vou aproveitar e dar uma informação, essa informação eu já tentei compartilhar de alguma maneira, mas eu sei que muitas vezes não chega nas pessoas. Depois que eu concluí o livro, eu fiquei sabendo o seguinte, o template do Reino Unido, o template UK, o K, ele calcula as bitolas de filme e a capacidade de condução de corrente melhor que o americano para o nosso sistema de milímetros quadrados. Então, se você partir, em vez de usar o template americano, parta do template UK para fazer o seu template de elétrico. Você vai ter resultados muito melhores. Essa é a dica número um. Segundo, infelizmente, as melhorias que houveram dentro da parte de elétrica são muito poucas até hoje. Então, basicamente, resolveram bugs, resolveram algumas inconsistências, muitas delas eu que pedi para melhorar, existe o Revit Ideas, eu postei lá, eu lembro que eu postei umas 20 ou 30 ideias logo de cara e algumas foram atendidas, outras não, e não houve nada significativo. O beta agora, do 2020, tende a ter mais novidades, vamos aguardar, mas até agora não houve nada assim que falasse, assim, puxa, preciso escrever um livro novo porque o que eu escrevi lá atrás não vale mais, infelizmente. E você tem alguma dica para atualizar o processo que já está descrito lá? Contratar sua consultoria, por exemplo? Não, não precisa, não precisa. O que mudou realmente foi muito pouco, né? Infelizmente, não justifica isso, né? Eu acho que assim, contratar consultoria do Bintin é muito mais importante para outras coisas. A gente vai ensinar, a gente vai mostrar como, por exemplo, fazer gestão de modelos, como fracionar, como adaptar a sua modelagem às demandas ou a especificação de hardware que você vai usar nos seus projetos. Então, tem vários outros tópicos, né? Que a gente vê hoje que a ferramenta é a ponta do iceberg, né? O modelador é a ponta do iceberg. E qual pessoa, é uma inspiração para você? Uma pessoa que é uma inspiração? Puxa vida! Meio difícil, assim, porque, na verdade, eu sigo muita gente, né? Mas, eu observo muita gente. Mas, se eu tivesse que dizer uma pessoa que eu admiro, é o Décio. Todo mundo seguir, vai, então. Décio Ferreira. Décio Ferreira. Décio Ferreira, por quê? Porque ele é um cara que sabe muito, né? E mesmo assim, nunca perdeu a humildade, sempre respondeu as coisas de maneira bem, eu diria, acessível, né? Às vezes, eu vejo que ele fica meio irritado de repetir algumas coisas, mas, ele é um cara sensacional, né? Ele explica as coisas, ele, em nenhum momento, mesmo quando ele sabe mais que você, ele não, não, não faz questão nenhuma de falar, assim, ah, eu sei, eu não sei o que, Nunca, nunca vi ele numa atitude assim. E sempre que pergunto, troco ideia, né? Por exemplo, como eu tenho mais expertise nessa parte elétrica, algumas vezes ele vem me perguntar, ah, como vocês fazem isso na elétrica, tal, tal, tal. E pra mim é uma honra poder estar dando uma dica pra alguém que, em tese, sabe muito mais que eu, né? Agora, indo para as perguntas do chat. Uhum. O Carlos Fabelo perguntou pra você, Fábio, no caso da edição de caminho do circuito, a partir do Revit 2018, a inteligência para a inserção de emendas, correto? Geralmente, só vai até o primeiro ponto de uso do circuito. Ah, então, aí que tá. Tem, se não me engano, duas opções, aquelas duas opções, uma que passa em todos e outra que passa só no mais longe, tá? Aí é importante a gente ter em mente como é que é feito o orçamento de fiação hoje em dia, tá? Não adianta nada eu me preocupar em fazer um mega cálculo de fiação, tá? Se, primeiro, o sistema anterior funciona, tá? Algumas coisas que a gente coloca, por exemplo, se eu errar cinco metros de, ou, vamos pôr, vinte metros de fio, um e meio, quanto é isso frente ao orçamento total da obra, tá? Então, isso é uma coisa importante, pessoal, vocês não podem perder de vista que não é, não é porque você pode detalhar que você vai detalhar, porque, de repente, você vai estar fazendo uma coisa gastando, vamos dizer, vinte, trinta, quarenta, cinquenta por cento a mais de horas para ter um ganho marginal, tá? Uma precisão que, de repente, não é relevante. Por exemplo, teve um cliente uma vez que tinha um erro lá numa modelagem, não era um erro, era uma coisa que o Revit não conseguia resolver direito, e começaram, ah, mas como é que nós vamos resolver esse problema da modelagem? Aí, a gerente chegou assim, peraí, quanto custa esse erro? Né? Aí, a menina do orçamento foi lá, fez o custo, custava, por pavimento, o tipo, custava cem reais. cem reais é o quê? Vamos dizer, vai, sendo otimista, sendo baratinho aí, uma hora do projetista? Será que uma hora, o projetista ia gastar muito mais que uma hora para resolver aquele problema? Quando que no custo final da obra era 0,00001%, entendeu? Então, erro irrelevante. Isso é uma coisa que eu vejo, seria uma outra recomendação que eu daria para todos, não só de projeto elétrico. pensem na relevância. Por exemplo, eu errar um metro em três pernas de cabo, 240, lá na subestação, é muito mais caro que eu errar um monte de fio, 2,5. Tá? Porque um metro de fio de cada um desses está mais de mil reais. Então, eu errar um metro eu errei lá 3, 4 mil reais. Sim, sem dúvida. isso também é uma coisa que a gente sempre fala, né, Fábio? Que às vezes o pessoal fica muito preocupado em aumentar a precisão em 0,00001% ao invés de otimizar o processo todo, né, de implementação, que às vezes é onde você acaba tendo maior perda. Não, e as pessoas não se dão conta que muitas vezes para ter esse ganho marginal, elas estão trabalhando muito mais e aí eu falo é o outro ponto vocês estão sendo remunerados por esse a mais? Se vocês não estão sendo remunerados vocês estão fazendo caridade com o cliente, né? Vocês estão dando um serviço de graça para ele e que ele não vai pagar por isso ou que ele não valoriza isso. Agora, Fábio, veio uma pergunta para você dar uma aula aqui. O Solon Souza mandou pelo Instagram a pergunta quais as diretrizes para criar os parâmetros novos que permitirão calcular os comprimentos? Aquilo lá você pode criar dentro da tabela. Eu diria que a melhor forma é criar um parâmetro de fórmula na tabela. A menos que você queira que essa informação esteja dentro do em algum parâmetro exposto por exemplo para eu tirar sei lá num naves aí eu preciso criar um parâmetro compartilhado e aí provavelmente eu vou precisar de um Dynamo para calcular e preencher esses valores. Essas seriam as direitações que eu falei. Quem vai consumir e como vai consumir. E também muitas vezes eu não sei dizer agora se é possível extrair dados das tabelas. realmente eu não lembro isso agora de cabeça. Tá. Agora uma pergunta que veio pelo WhatsApp veio pelo YouTube veio por todo lado. O pessoal está desesperado querendo saber onde que encontra seu livro para comprar porque na Saraje parece que não tem mais. Então é Editora Viena no site da Editora Viena. Site da Editora Viena. É editoraviena.com.br Então galera no site da Editora Viena vocês podem procurar lá RevitMap 2015 elétrica criando templates para projetos elétricos do Fábio e vocês vão encontrar o livro dele. Beleza? Outra pergunta aqui agora. Uma coisa quem comprar o livro e por acaso estiver fazendo o curso do IPOG e for ter aula comigo se levar na aula eu autografo. Ó agora que veio pelo YouTube quem mandou foi o Fagner Vasco e ele quer saber se o Revit já está utilizando o fio de retorno. Se não como que você faz para calcular o retorno? Na verdade vai naquela estimativa a gente põe um fator em cima e é um fator que põe na parte de tabela mesmo né A gente usa um multiplicador em cima daquele comprimento total. Tá. Até o Revit 17 na nossa experiência 1.2 tem servido. Tá. A Marcia Andrade quer saber se você só usa o Revit para projetos elétricos ou se você faz outro uso do Revit também. Você Fábio? Ah eu? Na verdade hoje eu passo mais tempo fazendo família do que projeto né então eu estou trabalhando bastante criação de conteúdo e eu uso muito para testar fluxos de trabalho então por exemplo tem algumas ferramentas que a gente está testando lá no escritório para implantar coisas sei lá BIM 360 ah o BIM Collab ah o BIM Track ah alguém me favore por exemplo tem outros softwares aparecendo aí que a gente olha ah acho legal de repente o cara nos oferece um trial nos oferece alguma outra possibilidade então eu tenho usado o Revit muito mais para isso né do que efetivamente fazer projeto tá tá hoje eu sou mais um cara de processo que de projeto é e também para quem não sabe tá é o Fábio nessa parte de criação de família ele é simplesmente dá show sabe ele tem ele criou basicamente do zero então se vocês também tiveram alguma dúvida de família o Fábio tá aqui aproveitem dele ah sim é verdade o Manuel ele quer saber se você tem alguma bibliografia para recomendar em relação a Dynamo na verdade o próprio Dynamo org né Dynamo org dynamobin.org que é o site tem vários tutoriais tem os fóruns de Dynamo específicos de Dynamo então é uma questão de trocar ideias conversar o pessoal normalmente é bem assim participativo a gente aqui no Brasil tem um excelente programador que é o Ricardo Freitas e um outro cara que eu considero que tá fazendo um bom trabalho também na parte de programação é o Ramon né agora esqueci o sobrenome do Ramon mas lá de João Pessoa tá tá e também tem muito vídeo no YouTube né tem um material muito no YouTube de vídeo e tutorial muito a coisa fez uns tutoriais eu faço parte do grupo mas não tão ativo eu sou meio prestador de serviço é o DI Roots eu sei que eles tem uma uma série de vídeos só que aí estão em inglês né pra vocês acompanhar aulas gratuitas de de Dino aliás essa é outra dica né Fábio é pra quem tá nessa área de BIM é muito importante pelo menos arranhar no inglês pra ter acesso olha ler ler tem que no mínimo saber ler tá porque o que que acontece a maioria da literatura vai sair em inglês não dá tempo de traduzir tá e quando alguém traduz muito provavelmente a notícia já tá velha já se passaram alguns meses então e o e o Nubim o que tá acontecendo é que muito rápido saem novidades né então por exemplo ano passado no fim do ano passado saiu uma notícia que eu fiquei impressionado coisas que eu falava assim ah um dia vai ser possível construir sem prancha né sem fazer planta e ano passado saiu uma notícia que na Noruega os caras construíram uma três usinas hidrelétricas só em cima do modelo né então a realidade tá chegando outras coisas que eu dizia pro pessoal ah daqui a cinco anos a gente não vai tá mais projetando com tela e mouse e teclado né aí quem pôde ver aí o lançamento do HoloLens 2 já dá pra ter uma boa noção do que que pode ser esse futuro né só com as mãos e com o HoloLens 2 por exemplo tem mais uma pergunta aqui ó o Matheus Bonfim da Prola Engenharia ele quer saber se pra projetos elétricos o Revit é mesmo a melhor ferramenta Bing e a que você indica ou se tem alguma outra ferramenta que é tão boa quanto ou melhor ou enfim é infelizmente eu nunca testei as outras ferramentas pra afirmar ah é melhor ou pior então eu não posso afirmar o que eu vejo e por exemplo minha experiência lá fora no Qatar né e com o pessoal trocando ideia com o pessoal da Itália que era o pessoal que eu trabalhava lá na Itália né primeiro querendo ou não o Autodesk ainda tem uma um um market share uma uma percentagem do mercado um pouco maior mas o que é mais importante do que o próprio Revit são os plugins ou os outros softwares acessórios que vão ser usados mais pra frente né então por exemplo ah eu vou usar sei lá você usou o Solibri Model Checker pra me fazer as interferências aí você me manda o teu relatório do Solibri pra eu arrumar o meu modelo ok que ferramenta de produtividade né vai me ajudar a resolver as interferências os problemas detectados mais rapidamente tá até pouco tempo a gente tava fazendo aquele jeito né eu recebo uma imagem tento descobrir qual é o objeto e arrumo só que isso leva bastante tempo né ah você tá pensando tô fazendo uma casinha é fácil identificar mas quando você tá lá num prédio sei lá 10, 15, 20 mil metros quadrados começa a ficar complicado principalmente se tem repetição porque você olha o negócio ah parece que é tal lugar ah eu tenho que pegar o ID do elemento pra descobrir achar então você leva um tempo a mais tá a gente fez alguns testes por exemplo com duas ferramentas que são mais ou menos equivalentes entre si né pelo menos nisso que eu tô falando tá o BeanTrack oferece muito mais mas o BeanTrack e o BeanCollab os dois oferecem a possibilidade usando o BCF de selecionar o objeto pra você tá então ele cria uma vista selecionando o objeto então em vez de eu procurar o objeto ele me mostra tá a estimativa do pessoal do escritório é que isso dê um ganho de produtividade de mais de 20% relevante ó tem mais uma aqui aqui no contato ele tá dizendo o seguinte ou ela né não sabemos cada um trabalha de um jeito existe algum padrão de qualidade dentro do Bean olha na verdade o controle de qualidade vai ser determinado pelo cliente ele que tem que definir o que ele quer no modelo dele tá você pode entregar um modelo ou você pode definir né porque as vezes o cliente não sabe ah sim é verdade por exemplo lá na Filipão que a gente estabeleceu a gente foi obrigado a criar um checklist que é praticamente um BEP né quando o cliente não sabe o que quer então a gente diz ah nós vamos entregar o modelo em tal versão de Revit vamos atualizar ele semanalmente vamos entregar com lista de material vamos usar o Revit de tal versão arquitetura vai vir em tal formato né então a gente sobreigou a isso pra não ter mais trabalho né sim tem mais uma pergunta aqui também quem mandou foi o Igor Ramos sabe o que você acha do método de criar parâmetros e preencher as quantidades de fios nos eletrodutos olha o ideal seria vincular aos eletrodutos só os circuitos né e depois aí através de de plugin ou de cálculo fazer existe plugin que faz isso tá até onde eu sei eu nunca tive oportunidade de testar porque se eu não me engano não tem versão free mas é o plugin chamado Caneco C-A-N-E-C-O da Alpi A-L-P-I é uma empresa francesa então como atende a IEC atende a 5410 tá então esse seria um plugin que faria todo esse dimensionamento de fiação e eletrodutos tudo mais né você pode fazer desse jeito estabelecer existem diversos fluxos de de trabalho pra isso né é sempre lembrar assim faça alguma coisa que você consegue automatizar porque de repente o trabalho a mais né que você tá fazendo manualmente talvez não te remunere de maneira adequada tá o seu a pessoa que você indicou como inspiração aqui o Desce ele mandou pra você obrigado Fábio são pessoas que estão que torna a troca de conhecimento e o aprendizado ganhar um sentido mais interessante estimulante aí ó tá aí o Desce assistindo legal Desce valeu Desce agora o Sérgio Lobão ele mandou você usa o Lumine pra projetos elétricos ou somente o Revit como funciona o seu workflow tá nosso fluxo de trabalho a gente usa o Revit pra fazer a modelagem e todo o cálculo da parte pequena miúda que é dentro do apartamento por exemplo a gente usa o próprio dimensionamento que o Revit vai dar porque ali não tem distâncias não tem nada muito crítico que vai gerar um dimensionamento diferente tá aí quando eu vou pra área condominial e distribuição de plumadas muitas vezes a gente faz toda essa parte de cálculo usando o doc da BB por quê? porque aí ele vai calcular outras coisas que são importantes pra gente né e também calcula uma subestação calcula outra essa parte mais crítica né e faz seletividade de disjuntores coisas que eu duvido que qualquer software de modelagem BIM vai incluir porque é uma coisa muito específica de um uso muito restrito né quem faz projeto de casa não se preocupa com isso né a gente tem essa preocupação porque a gente tem no DNA da empresa essa preocupação de fazer um projeto bem cuidadoso né pra quem não sabe muito bem o que é seletividade é assim imagina que deu um curto no teu apartamento desarmou o disjuntor geral você prefere que desarme o disjuntor geral de dentro do seu apartamento ou no painel medidor lá no térreo né você prefere desmarme dentro da tua casa né se desarmar lá embaixo primeiro você vai ter que descer até lá embaixo pra poder ter luz de novo em casa né isso que é o conceito de seletividade isso aí por exemplo eu não conheço ferramenta BIM nenhuma que faça esse cálculo sim a Zene Treinamentos tá perguntando qual é o programa de cálculo é o Lumine né como assim não a gente usa o próprio Revit pra fazer alguns cálculos tá tem coisas que a gente usa esse doc da ABB pra fazer cálculo e quando a gente vai usar por exemplo o Luminotecnico a gente faz a gente exporta os ambientes pro EcoDial não pro Relux e depois traz de volta do Relux agora no fim do ano passado a Relux lançou um plugin pago pra você fazer análise Luminotecna dentro do Revit mas aí a gente não testou a gente não testou isso aí né porque tem algumas situações você fala eu vou pagar primeiro lá no escritório a gente faz um ou outro projeto Luminotecno né vamos dizer que 10% do nosso projeto a gente precisa fazer um Luminotecno então não tem muito sentido pra gente comprar uma licença de um software que a gente usa muito ocasionalmente né não se paga tá e o que que é esse curso na Pluralsite aqui ó deixa eu ver na Pluralsite o curso da Pluralsite é um curso que eu fiz pra Pluralsite pra criação de fittings né então são as conexões tanto de dutos de tubulações de eletrocalhas de dutos tubos eletrocalhas eletrodutos né que eu fiz pra eles foi um curso que eu procurei deixar ele o mais completo possível né inclusive teve umas duas ou três pessoas de fora do Brasil que elogiaram porque eu mostrava alguns conceitos que não estão escritos em lugar nenhum e eu acredito nisso porque eu também não lembro de ter visto algumas coisas escritas em lugar nenhum é o Marcelo Freitas quer saber se você desenvolve famílias pra instalações industriais sim depende só muitas vezes o que eu preciso se eu não conheço como ela vai ser aplicada é saber como ela vai ser usada né por exemplo pra desenvolver uma metodologia MP tem uma característica um pouco diferente da arquitetura porque da arquitetura basicamente você precisa da geometria né quando eu vou pra parte de instalações eu tenho a parte de funcionalidade em que muitas vezes é importante antes de criar o conteúdo né criar a peça mas não só a geometria dela mas também entender como ela vai ser inserida no sistema pra que ela tenha uma utilidade muito além da geométrica sim é o Matheus Paz quer saber se você tem algum escritório que você considera como referência em BIM no Brasil hoje escritório em referência em BIM olha quem eu sei já vi alguma coisa que trabalha direitinho Contier de São Paulo né quem tem alguns projetos muito legais de estrutura de concreto é a Simon engenharia aqui de Porto Alegre eu vou falar de quem eu conheço quem faz estrutura metálica muito bem feita e o cara é muito bom é o Ângelo Rec de Caxias do Sul Dionísio é um cara que eu nunca vi o trabalho dele assim de trabalhar mexer com o modelo dele mas pelo que eu vejo pelas coisas que ele faz é um cara muito criterioso né então eu acredito que a qualidade do produto dele é boa e assim tem vários projetos vários projetistas vários escritórios de arquitetura que fazem modelos bons e às vezes são escritórios pequenos escritórios com poucas pessoas 3, 4 pessoas que geram modelos BIM muito bons de arquitetura ou de estrutura ou de instalações e outros que são escritórios grandes de fama de renome mas que muitas vezes o modelo deles deixa a desejar é meio difícil falar assim ah esse sim esse não né a Lara Filipão a gente tenta fazer mas a gente que está dentro sabe ah aqui podia melhorar sempre pode melhorar mas eu acho que a gente faz um bom produto também entendi o Darla Santos falou Fabio Sato parabéns pelo livro e ele quer saber se é possível usar o FabMap na parte de conduite para usar por exemplo o suporte de fiação ele consegue usar suporte só para eletrocalha mas com relação ao conduite ele não consegue que recomendação que você dá ah para o Fabrication Fabrication já tem um bom tempo que eu não mexo tá qual o motivo qual o motivo de eu não mexer é mas eu já cheguei até dar uma olhada como é que seria para criar componentes dentro do Fabrication né porque na verdade você não cria dentro do rede você vai lá no AutoCAD Fabrication para criar os componentes então ele é um pouquinho mais complexo tá e a demanda por informação porque depois ele vai gerar por exemplo quantitativos para ir para o CAM por exemplo então você gera o arquivo no Revit conversa em Fabrication de Fabrication você joga para o Fabrication MP lá e você pode dali mandar para um CNC para cortar as folhas de de aço para cortar as chapas que vão fazer os dutos por exemplo tá então é um processo totalmente automatizado que lá nos Estados Unidos pelo menos se usa bastante até onde eu sei na Europa também se usa um pouco tá mas onde eu percebo a sensação que eu tenho que se usar mais nos Estados Unidos tá e essa parte de eletroduto realmente até onde eu sei o pessoal evita modelar eletrodutos pequenos então eu não sei até que ponto é uma preocupação muito grande porque quando tem que fazer uma distribuição maior eles usam eletrocalhas né a próxima pergunta tá vem David de Castro Berti e eu quero saber que canal do Youtube você recomenda ou uma plataforma para assistir Revit Puxa vida olha vocês vão me perdoar mas aqui eu não 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 olho não tenho tempo na verdade para acompanhar como assim BinExpert cadê aqui é que eu estudo muito BinExpert tem material bom inclusive tem algumas coisas tem algumas matérias que até que eu fiz tem uma ou duas matérias que eu fiz para BinExpert né existem vários bons canais na verdade é muito importante eu peço lógico que isso é meio difícil procurem prestigiar os fornecedores os criadores de conteúdo evitando comprar pirata né isso é muito importante né mas existem vários conteúdos e às vezes a linguagem de uma pessoa pode ser mais acessível para alguém mesmo que o conteúdo às vezes seja mais pobre vamos dizer assim em termos de profundidade de conhecimento mas para determinados instantes ou graus de maturidade de quem está usando muitas vezes é melhor você ter uma um conteúdo mais simples uma linguagem mais acessível para você do que de repente pegar o melhor conteúdo e você não consegue entender e aí não acaba não sendo útil tá então assim tem vários né Bin Experts é um tem outros tem um de um amigo meu que é o Revit Online que ele fez algumas coisas né mas a ideia é que vocês vão ter que procurar um pouco também para ver o que que atende a demanda de vocês hoje existe muita coisa quando eu comecei não existia quase nada de MEP então era um horror né se você tiver por exemplo em inglês aí tem a PluralSite tem algumas coisas interessantes que eu vi tem a o Linda que o pessoal fala bastante hoje o que eu tenho visto de mais interessante né mas aí não é YouTube que é o LinkedIn Learning sim eu vi algumas coisas muito legais lá tem bastante coisa lá mesmo é a Erla Batista ela quer saber se você comercializa o seu template é e suas famílias ou então se você desenvolve externo fala um pouco mais disso aí bom a Filipon vende o template dela tá não é barato mas vende o template dá suporte por um ano mas aí terei que ser em contato individual relação se eu faço o template tá no fim do ano passado e agora no começo do ano eu junto com o pessoal da Autodesk a gente desenvolveu um template brasileiro vamos dizer assim né não é completo ele segue um pouco a premissa da Autodesk de ser um template de de início pra pessoa começar a trabalhar tal ter pelo menos as primeiras pré-configurações já meio fáceis ali tá não vem selo não vem não vem tabela pronta mas ele vem minimamente estruturado e o que eu e uma coisa que eu fiz que não tem no template dos outros países é eu coloquei você tem as famílias facebase aquelas que precisam de uma face pra ser colocado e criei famílias equivalentes que não precisam de nenhuma nenhuma face nada tá por quê porque são dois conceitos de trabalho que são muito debatidos mundo afora não existe um consenso então eu achei por bem que já que eu vou ajudar a desenvolver um template então vamos fazer um template em que a pessoa possa optar pela forma de trabalho e eventualmente testar os dois esse template a princípio é pra estar no blog disponível no blog da Autodesk Brasil tá ou da Autodesk eu não sei eu não vi não procurei né mas quem precisar e quiser esse template ele é de graça e é só me contatar que eu mando ele pra vocês tem mais uma pergunta aqui é eu vou ficar curioso em saber como que você apresenta a sua planta de fiação e se você utiliza a indicação de fiação padrão do Revit não a gente não usa a indicação do Revit no primeiro estágio a gente criou uma anotação que a gente põe na mão preenchia na mão ainda segue assim mas a gente já tem planos de mudar ela porque o que está acontecendo é que há mais ou menos um ano e meio a gente tem investido bastante em programação de Dynamo tanto em capacitação como debatir ideias né então a gente tem muitas ideias do que fazer a gente tem uma grande dificuldade que é ter tempo para implementar ideias não faltam mas às vezes uma implementação acaba demorando alguns meses porque as pessoas envolvidas não tem tempo para fazer mais uma dúvida que o pessoal está insistindo bastante querem ver o seu modelo se você puder abrir algum ah um modelo peraí então vocês vão ter que esperar um pouquinho porque eu não abri o Revit enquanto você está abrindo então a gente vai respondendo as outras eu tenho certeza mas a consequência fazer duas coisas ao mesmo tempo ah tranquilo muito José Francisco Oliveira ele quer saber em relação ao programa para luminotécnico foi falado do Relux ele quer dizer o que você acha do Dialux eles são equivalentes tá um pouco que eu conheço do Dialux eles são bem equivalentes na verdade o Dialux como ele é americano ele tem já uma integração com o Revit um pouquinho mais acho que um ano antes saiu alguma coisa eu não sei como é que ficou perdão eu realmente não sei como é que está hoje tá porque eu não não fui atrás mais disso aí tá mas eu diria que eles são equivalentes por que a gente usou o Relux porque a gente quando começou a usar a gente achou a interface mais amigável do Relux mais simples de usar não demandava tanto tanto estudo ou tanta procura então basicamente a gente optou por causa disso não porque um é melhor ou pior a gente mesmo internamente a gente tem noção que eles são bem equivalentes entre si o Carlos Rodrigues Borges ele quer saber se tem que aposentar mesmo o CAD ou se em alguns workflows ele ainda é útil em algumas situações olha o que que acontece vou dar o exemplo do que está acontecendo lá na Filipão tá na Filipão hoje a estimativa do pessoal da produção tá é que se eu se use o o AutoCAD em torno de 10% do tempo total do escritório a gente tem alguns projetos feitos em CAD né mas eu diria assim que se é nós somos em 12 sendo mais ou menos 6 para hidráulica 6 para elétrica isso pessoal de projeto diria que hoje aproximadamente uma licença de AutoCAD para elétrica e uma para hidráulica é mais que suficiente aqui a Silvia Reis ela tá na dúvida ela disse o seguinte abre aspas essa plataforma BIM é realmente eficiente em projetos de hidráulica o que que seria o conceito de eficiente dela não disse mas vamos para a próxima pergunta enquanto talvez ela responda isso vamos fazer um break aqui que eu já carreguei o arquivo eu vou mostrar no Naves porque ele é mais leve tá pessoal eu só vou responder enquanto isso a pergunta do Matheus ele perguntou se você compartilha os seus templates e o Fábio ele já respondeu isso antes ele disse que a Filipon que é onde ele é pin manager né Fábio ela comercializa o template ok então aqui é um prédio tá personalizado né Fábio também você tá na disposição é personalizado aí tem que conversar aqui é um prédio ele não tá completo então aqui tem as várias disciplinas então aqui eu vou ocultar aqui a arquitetura por exemplo ok então por exemplo aqui eu vou esconder todos os projetos que não são nossos grupos então por exemplo isso aqui é o projeto elétrico e o hidrossanitário tá então são as caixas de passagem tudo deixa eu achar a subestação olha só aqui seria a subestação com os painéis transformador tudo né então isso aqui seria um projeto que foi feito e desenvolvido aqui no Brasil tem automação tem dados tem várias coisas certo matar a curiosidade do pessoal ok vou parar de compartilhar o Rafael ele quer saber então olhando tudo isso que você está mostrando o que seria uma entrega básica tá básica do projeto elétrico em BIM ele diz que conhece alguns escritórios que apenas são modelagens no Revit então ele quer saber o que seria uma entrega básica pra você no modelo BIM entrega básica no modelo BIM tá basicamente você tem a geometria né você vai entregar o modelo 3D onde você vai se preocupar com compatibilização né e hoje assim a demanda por quantitativos tem sido grande então as pessoas querem que a gente entregue quantitativo né outra coisa que é importante vocês terem em mente é que não aí uma dica já de fluxo de trabalho não deixem pra arrumar quantitativo não deixem pra ajustar resolver interferências na semana da última entrega tá vai fazendo isso gradualmente vai ser muito mais fácil tá semanalmente quinzenalmente tá porque inclusive em termos de continuidade de serviço né você tá trabalhando lá você achou sei lá dez classes numa semana uma tarde você arruma todos né ou menos até dependendo agora você chega ali tem que entregar o projeto na sexta-feira você chega na segunda tem 200 classes você vai ficar meio chateado meio não pergunta aqui a Cláudia deslandes ela quer saber se você ministra o curso de projeto elétrico no IPOG aproveitando a deixa qual pós-graduação você recomenda pra galera aí olha a melhor que eu conheço é que o Décio é professor eu até pensei em fazer mas eu não tenho tempo pra fazer infelizmente que é o do Zigurati até onde eu conheço é a pós mais completa porque você tem acesso a várias ferramentas você tem acesso a professores mais qualificados do Brasil e de fora do Brasil tá no meu no caso aí dos cursos é lógico eu vou puxar um pouco a sardinha pro IPOG mas assim dentro do curso do IPOG o que eu pude ver pelo menos houve uma preocupação de que todos os professores sejam profissionais da área atuantes na área não são acadêmicos exclusivos acadêmicos então eu acho que isso confere ao curso um pouco mais de realidade de mercado o que está realmente acontecendo a minha aula apesar de ser projeto elétrico eu digo que hoje eu diria que mais ou menos 50% da aula é fluxo de trabalho tem dúvida o José Francisco Oliveira quer saber do template que a Filipon vende ele quer saber como que ele faz para comprar se tem um link ou se você pode indicar onde que ele compra teriam que entrar em contato lá com a Filipon Engenharia pode entrar em contato comigo é fabio arroba Filipon é f-i-l-i-p-p-o-n engenharia entre o Filipon e engenharia não tem espaço tudo junto .com.br vocês podem mandar um e-mail e aí a gente faz o contato o Rui quer saber se você usa inclinação nos seus projetos porque até a versão de 2018 era muito trabalhoso no que é hidráulica ele não especificou imagino que seja hidráulica pela pergunta imagino que seja hidráulica sim a gente sempre usou ainda é trabalhoso não mudou mas a gente criou alguns fluxos de trabalho para algumas regras do que fazer para que funcione bem tanto é que se você for no AKN que é o Autodesk Knowledge Network tem um vídeo que foi feito sobre como usar reduções excêntricas com derivações com derivação de uma junção aquele fluxo de trabalho que aparece ali naquele vídeo foi feito usando o nosso template a partir de uma solicitação minha junto com o pessoal da Autodesk a Erla ela perguntou se esse modelo que você mostrou agora que é load que ele é considerado nós entregamos nossos projetos load 300 mais ou menos 300 porque não é mais porque a gente não põe suportes normalmente a load 400 já prevê a colocação de suportes e a dos elementos então por exemplo eu tenho uma eletrocalha um leito ele é vendido em barras de 3 metros eu teria que segmentar ele de 3 em 3 metros por exemplo o Zen treinamentos quer saber quanto tempo você leva para implementar Revit em um escritório de MEP essa pergunta é uma pergunta muito fácil porque depende do engajamento do escritório tá e depende da capacidade deles se dedicarem eu diria que de 1 a 2 anos tá o que é a diferença hoje maturidade boa já tem uma integração já tem uma cultura ajuda né ajuda bastante mas é assim o mais importante é que as pessoas envolvidas estejam dispostas a abrir mão das convicções delas quando for necessário eu sempre entreguei assim eu sempre fiz assim sabe o que eu acho legal você dar de exemplo aquilo que você falou na live que a gente fez sobre a cultura da Filipon né porque querendo ou não a Filipon tem um nível de maturidade com BIM bem alto só isso só foi possível por causa da cultura pré que já tinha de sempre estar aberto a mudança é né e uma coisa que foi legal é que assim a gente fez um trabalho a gente ainda trabalhava em CAD em que a arquitetura estava sendo desenvolvida no modelador BIM e aí num determinado estágio a gente estava com dificuldade de compreender o projeto e o cara mandou um eu não lembro acho que foi um IFC e a gente abriu no tecla para olhar e aí a gente ficou maravilhado né sim nossa agora ficou fácil de entender não dá para ver o que significa cada coisa né e aí isso foi em 2012 e aí no fim de 2012 a pessoa que estava coordenando esse projeto foi no escritório e fez uma palestra e vou te dizer assim que na época a gente era no total do escritório na área de projeto a gente tinha umas 15, 16 pessoas umas 15, 16 pessoas pelo menos umas 12 ou 13 se convenceram na palestra então isso ajudou bastante o Fabrício e o Luiz eles querem confirmar o seu contato porque eles querem entrar em contato com você esse é fabio arroba filipon engenharia com dois p's ponto com ponto br eles querem saber se é esse o seu contato e se tiver dúvida vamos dar o celular que o celular não tem problema né é 51 98322 1795 pode me pedir pelo whatsapp ele não morde gente prometo é a Cláudia quer saber se para o engenheiro eletricista de obra o resultado é o mesmo em planta quando você compara com a autocad é um pouquinho diferente por exemplo a notação de circuito você tem um circuito trifásico ele vai ser identificado por três números um circuito bifásico vai ser identificado por dois números então isso é uma coisa que diferencia um pouco tá no começo a gente achou que isso fosse dar problema né e muitos nem reclamaram muitos nem perguntaram alguns nem perguntaram né e teve gente que elogiou falou assim agora eu sei se o circuito é bifásico ou trifásico você tem que olhar no unifilar né então isso teve os dois lados né então assim basicamente o que chama mais atenção é isso as outras coisas que a gente trabalhou a gente tem alguns processos manuais né por exemplo a criação de unifilar a gente conseguiu automatizar com o Dynamo então por exemplo eu seleciono um painel clico lá numa rotina de Dynamo ele queria unifilar pra mim automaticamente né simples assim não levou uns cerca de se for assim computar horas exclusivas dedicadas a planejamento desse processo foi praticamente um mês inteiro que eu trabalhei em cima disso mais um mais uns 15 dias do programador pra gente conseguir efetivar essa essa função mas hoje a gente faz unifilar que gastava algumas horas em alguns segundos pessoal também que tá querendo saber aqui qual que é a sua opinião sobre o alto que é não tem opinião formada não sei não posso avaliar porque eu nunca trabalhei tá qualquer coisa que eu venha falar é conjectura então prefiro não falar não sei dizer nem bem nem ruim o que que eu sempre falo uma ferramenta BIM ela tem que ser capaz de entregar um modelo IFC e usar modelo IFC dos outros né porque não tem sentido eu ter um modelador em que por exemplo se eu não consigo carregar estrutura hidráulica e arquitetura pra ver onde tá a interferência por exemplo o Solon mandou aqui pelo Insta é só pra quem não sabe tá o nosso Insta é arroba beexperts vocês também podem mandar pergunta por lá o Solon acabou de mandar uma querendo saber onde e como encontrar o template do Reino Unido pra Map ah é na hora da instalação você tem que instalar a biblioteca do Reino Unido tá se você não instalou aí de repente você pode me mandar um e-mail eu te mando tá é continuando aqui no Youtube o Samuel Barros mandou pela natureza do seu projeto possuir um efeito muito aramado não seria aconselhável o uso de uma placa de vídeo profissional com linha de qualidade quadro NVIDIA ou linha para game GTX é mais adequada aqui eu tava numa resolução ruim tava usando o Navis o micro que eu tô usando tem uma quadro K620 né e assim o Navis ele simplifica bastante se fosse se eu tivesse mostrando no Revit ficaria melhor só que aí a gente talvez demorasse um pouco mais pra abrir o meu parente aqui ó o Adriano Macedo ele quer saber se você já teve uma experiência com Facilities Management ou FM e sexta dimensão tanto não na verdade ainda não isso é uma coisa que a gente dentro da Filipon sempre teve em mente tanto é que existe dentro das nossas famílias parâmetros já visando FM tá e coisas que eu vi no AU de 2015 2014 olha só a gente falando de Facilities Management hoje em dia mas eu já vi paradas de Facilities lá atrás né eu tive a oportunidade de fazer um assistir uma palestra do BIM 360 Ops né na época não era BIM 360 Ops mas agora se chama BIM 360 Ops que é uma plataforma da Autodesk pra fazer gestão de atendimento de manutenção né o Bruno Moreira Dias perguntou se a live vai ficar gravada eu falei no começo da palestra mas eu vou repetir agora pra quem não sabe quem chegou atrasado ou enfim todas as palestras elas ficam disponíveis pra quem comprar o acesso ouro quem compra o acesso ouro tem acesso a nossa plataforma EAD e tem acesso não só as palestras dessa segunda semana BIM Expert de maneira vitalícia mas também a quatro palestras da primeira semana agora continuando nas perguntas o Sérgio quer saber o que você faz quando você tem um projeto que é muito pesado pro seu computador como é que você contorna esse tipo de situação a gente divide ele antes de começar a gente sabe uma experiência de avaliar o projeto antes de começar ele e dividir ele antes de começar porque dividir depois que começou é muito ruim como é que faz essa parte de dividir pro pessoal entender bom por exemplo num residencial o que eu faria dividiria ele por tipo por exemplo e no tipo eu teria só os apartamentos não teria a área condominal a área condominal eu deixaria num modelo com tudo porque os objetos tem que estar interligados entre si lá no por exemplo a prumada o circuito da escada tá ligado no CD do serviço que tá lá no térreo por exemplo então eles tem que estar tudo no mesmo modelo pra eu conseguir fazer essa conexão tá tá esse é um exemplo de divisão outro exemplo de divisão aí mais mais fracionado ainda seria ter cada apartamento num arquivo separado eventualmente mas aí depende de situação pra situação tá o pessoal quer saber se você separa hidráulica de esgoto pra compatibilizar no Naves o Giordano da BIM Arctecnology se eu separo o esgoto da água é isso? é olha normalmente nos projetos da Filipão não é necessário mas por exemplo lá no Catar no projeto dos estádios o esgoto era separado da água fria e água quente e o Matheus quer saber se você indica algum plugin pro orçamento além do Orçabinho e do Orçapácio olha são os que eu conheço na verdade não conheço tão profundamente não sou da área de orçamento então pra mim é muito difícil até avaliar melhor né o que eu vejo é conversando com algumas pessoas que fazem orçamento é uma coisa até que ponto vale a pena né então por exemplo hoje eu enxergo mais que eu posso simplificar a informação ou pelo menos a quantidade de objetos no meu projeto né e criar toda a composição e estratificação em outras plataformas só que aí eu vou ter que passar a integrar por exemplo muito mais capacitar melhor o time de trabalho pra que eles possam usar o Revit pra fazer o modelo e eventualmente por exemplo a gente já tem né o Navisworks pra gerar os quantitativos com as composições por exemplo agora a gente vai pras últimas três perguntas porque você já tem agora o e-mail do Fábio você já tem o celular do Fábio então essas são as últimas três perguntas pela noite eles querem saber se por que que você escolheu Revit não o Arquicad essa daí eu deixo você não responder se você não quiser não não isso é uma coisa muito importante pessoal vocês tem que lembrar primeiro época que eu escolhi tá olha que a gente época que a gente foi obrigado a escolher estamos falando de 2012 tá em 2012 AutoQI não era BIM e lembrar que a gente fazia duas disciplinas né a gente tinha hidráulica e tinha elétrica e assim quando a gente foi pesquisar no mercado DDS ninguém falava então a gente ia comprar uma coisa que ninguém tinha ninguém sabia mexer Revit MP ninguém sabia mexer mas sim a gente sabia mexer no Revit pelo menos né no caso quem nos ajudou foi o Assis então a nossa escolha foi qual a ferramenta que a gente pode usar essa tem opção viável no mercado não né porque assim vou comprar vamos supor se tivesse investido no DDS a gente teria sido os pioneiros talvez do DDS no Brasil não sei entendeu então não ia ter uma rede de conhecimento para nos ajudar e nos ajudou muito onde a gente teve o salto de qualidade para evoluir lá naquele iniciozinho em 2013 2014 2015 tá foi primeiro suporte do Assis do Assis Halbert né ele tinha uma rede de conhecimentos muito grande ele nos convenceu a ir a Las Vegas no Autodesk University de Las Vegas isso já em 2014 a gente tá mal começando a fazer projeto em BIM a gente já foi lá pra conhecer ver como funcionava fui eu e um diretor em 2015 eu voltei lá sozinho né então a gente teve contato com essas pessoas pessoas que estavam muito mais evoluídas no processo né e isso nos ajudou muito a evoluir mais rápido tá mas pessoal não se iludam assim teve muito trabalho fora do de horário de trabalho fim de semana estudando e até hoje vai né o Samuel quer saber se a Filipon ou você desenvolve projetos privados de médio e pequeno porte por exemplo residências de orientamentos quadrados ou se vocês focam apenas em obras de envergadura maior olha normalmente aí vai uma questão de orçamento tá a nossa experiência tem sido assim que os projetos o tempo de duração de projetos curiosamente né o número de horas despendidas não varia muito com o tamanho do projeto varia com a complexidade dele tá então se você tiver um um projeto sei lá uma uma casa de alto padrão talvez dê tanto trabalho quanto um residencial de médio padrão curiosamente número de horas eu sei que eu falei que eram três perguntas mas agora você vai entender porque que a quarta é tão importante tá o Henrique essa é a terceira a quarta vai vir por último a melhor fica por último o Henrique quer saber se você já utilizou o Power BI da Microsoft de alguma forma nos seus projetos não ainda não eu tenho curiosidade de conhecer né infelizmente a demanda dos projetos e tempo né que eu tenho também dedicar o tempo a outras outras coisas né para entregar serviço então nem sempre a gente tem a possibilidade de testar isso né e muitas vezes para a gente poder fazer os testes e validar eu preciso ter condições de ter o produto em trial né e efetivamente eu preciso ter o produto em trial e eu ter tempo para testar não adianta nada eu pegar o trial de 30 dias e poder sentar um dia na frente e não fazer nada então muitas vezes a gente adia alguns testes algumas coisas até início de trial de produto eu mesmo estou com um produto para testar novo aí de organização de fluxo de trabalho né que eu não consigo que assim eu avisei até o cara assim olha você me passou o trial me deu a licença o trial mas eu não vou ter tempo de mexer pelo menos até o meio de abril tudo bem ah não tudo bem não tem problema tá porque realmente os fluxos é diferente hoje o tipo de teste que eu tenho que fazer antigamente ah eu quero testar uma ideia ah talvez em uma manhã eu conseguisse testar alguma coisa e falar assim ter uma conclusão ah funcionou ficou legal tal 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 hoje todos os meus testes básicos já acabaram essas coisas mais triviais já acabaram então por exemplo eu quero testar um fluxo de trabalho então eu tenho que criar vamos supor eu já tenho os arquivinhos mas vamos supor eu tive que criar um arquivo de arquitetura um arquivo de estrutura um arquivo de ar-condicionado para poder fazer testes de ferramentas que fazem fluxo de clash detection e aí eu pego e eu pego esse arquivo e rodo ele em um rodo ele em outro testo né e isso às vezes vão dois ou três dias para fazer esse teste às vezes uma semana então começa a demandar muito tempo aqui a última pergunta eu tive a honra de receber a cereja do bolo a cereja do bolo que eu tive a honra de receber por whatsapp a pergunta foi feita por nada mais nada menos do que Desce Ferreira ixi resposta por isso que eu disse era a cereja do bolo então o Desce ele perguntou depois do percurso imaculado no Brasil depois da bem sucedida a passagem pelo Qatar qual o seu próximo desafio que faria você evoluir o seu conhecimento e a sua experiência o que terei que fazer para te desafiar mais uma vez para que continue a partilhar essa sua experiência conosco é realmente assim você sei lá eu estava trabalhando aqui no Brasil com projetos trabalhei num projeto grande 100 mil metros quadrados mas ainda em CAD em Revit foram projetos menores mas eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto talvez pelo menos aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre o primeiro projeto 100% BIM onde a gente tinha 15 ou 16 disciplinas todas modeladas em Revit tá então isso foi interessante a ida para o Qatar foi super interessante porque mudou a escala né eu estava vamos dizer era o mesmo tipo de estrutura de projeto numa escala muito maior tá agora acho que respondendo a essa pergunta do Décio hoje o que me atrairia e que faria assim falar poxa isso aqui é uma coisa que daria para largar tudo para para ir atrás desse conhecimento seria a parte do do City City Information Modeling ou o VDC que aí mas mais abrangente já pegando infraestrutura que não é uma área que eu conheço tá mas aí ter aquelas as cidades virtuais com as informações sobre a cidade né então eu tenho os prédios cada prédio tem um por exemplo um ranking para poder fazer análises não só quantitativas mas qualitativas por exemplo dentro de uma cidade esse tipo de coisa eu acho sensacional e que tem interesse falar que eu tenho expertise nisso ou conhecimento nisso não mas teria que estudar ir atrás mas é uma coisa que me interessa bastante esse é o próximo passo então acho que é isso por hoje né Fábio muito obrigado a todos eu fico feliz que teve tanta pergunta né porque eu acho que assim quem me conhece quem já me viu da palestra eu normalmente encurto o tempo de palestra e gosto de ter essa parte de perguntas e respostas fico muito feliz que as pessoas perguntaram coisas perguntaram coisas interessantes coisas importantes né e uma coisa que eu sempre falo principalmente nos cursos que eu dou quando você está no BIM ou mesmo quando está usando o modelador BIM não existe pergunta besta por quê? porque o que você errou ou a pergunta que você está fazendo com certeza eu e quase todos os usuários fizeram algum instante da vida tá porque são ferramentas complexas o processo é complexo ele demanda um encadeamento de conhecimentos que nem sempre é tão óbvio né mas agradeço a todos aí pela atenção aguentaram ouvir eu falando mais de uma hora e meia aí não foi incrível o pessoal devia estar aqui é só anotando no caderninho tem gente que chegou agora e está triste porque não pegou desde o começo para quem chegou agora e não pegou desde o começo o seguinte o vídeo ele vai ficar disponível por uma hora tá depois por alguns problemas técnicos que a gente teve na hora de enviar o link e se você quiser ter acesso vitalício de novo compra o acesso ouro vai estar disponível para venda até o final da semana BIM Experts com o acesso ouro você consegue ver as palestras quantas vezes vocês quiserem vocês têm acesso a quatro aulas da primeira semana BIM Experts vocês têm certificado de horas vocês ganham um bônus de desconto para um curso de implementação BIM um curso que vai ser incrível que vai ensinar até a parte de venda e marketing tá vai ter um workshop se eu não me engano do Orsabim então assim o acesso ouro vale muito a pena o valor dele tá bem legal e vocês vão ter acesso também a alguns materiais extras que alguns palestrantes vão encaminhar então basicamente é isso eu queria agradecer muito Fábio pela sua presença hoje você é incrível e também agradecer por todos que fizeram perguntas sete horas da noite até agora 8h40 na segunda-feira se não fossem as perguntas de vocês não seria uma palestra tão rica né Fábio é isso aí pergunta é a alma do negócio eu gosto disso porque assim muitas vezes eu entendo quem tá começando porque eu já estive no lugar de vocês e eu sempre tive uma das maiores angústias que a gente tinha com a Emessa tô fazendo certo tô indo pro caminho certo então eu entendo que isso se eu puder ajudar um pouquinho esclarecer esse tipo de dúvida de vocês eu fico bem feliz se vocês quiserem seguir o Fábio Fábio tem Instagram mas no Instagram ele posta coisas pessoais Fábio tem um pedinho os contatos do Fábio de e-mail e celular estão no chat é só vocês darem uma arrastadinha aqui pra cima também tem os contatos de e-mail e celular exatamente e ele tá em todos os fóruns que vocês podem imaginar não em todos os fóruns não eu trabalho mais no fórum de MP da Autodesk de Revit MP da Autodesk de Revit MP da Autodesk de Revit MP da Autodesk